Eu tô em oração com você, eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais gente, mais as coisas, tudo vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? O que eu espero, tá? É o que eu sonho, que você tenha mais mal, tá? Saco na minha gata, ela geme, minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama, quatro sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da calça, essas notas negras E ela só gosta de me dar no pelo, e esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse tola, carro cheio de tamarosa, e ela desce na parte, ela joga, um pouco de touro, não mocha de soda E eu, joga esse tola, carro cheio de tamarosa, e ela desce na parte, ela joga, um pouco de touro, não mocha de soda Autodidata é meu vulgo, sempre aprendendo a fazer tudo, do meu lado tá um negro, um blu Na frente ele é um coto, pega a sua pica, ela quer ser minha cama, tá na minha cama, do dólar E ela quer muito mais, tudo pra doida, vai te satisfaz, né nega? E eu, trouxe esse sangue, já bonei na vó, avisei com a família, só volta amanhã Pede, ela pede, ela quer prazer, é diva, tá doida, ela é sim fazer E eu sou o pai, não é só tio da minha quebrada, mano E cê quer saber como eu faço direito, o que é? Olha o brilho do Vaté, essa peguei foi do Beflet, meu mano tem o faro do que? Que é love, só liga o Dery, olha o brilho do Vaté, essa peguei foi do Beflet, meu mano tem o faro do que? Que é love, só liga, minha gata ela geme, minha bad bitch é fan number one, eles querem o segredo da fama Uma parte, sete chaves, toda minha grana, eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo, e esses caras querem saber o meu segredo E eu, jage si dada lá, gau cheta marala, ela te hina pa, que ela joga, é muija urro da fama De ti, eu, jage si dada lá, gau cheta marala, ela te hina pa, que ela joga, é muija urro da fama Beijo pra você, filhinho colo e boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você Tchau